Pera, bom dia aí ao canal, sexta-feira, abençoada a todos e um final de semana também com muita paz, felicidade, saúde, que a gente possa passar logo dessa pandemia, graças a Deus o número diminuiu e vamos torcer para essa vacina chegar, para que os jogos comecem a ter público, para a gente se reencontrar no estádio, quem está de longe também tem uma oportunidade de acompanhar o Botafogo no seu estado, então a gente espera muito que depois desse nosso, nesse novo mundo, a gente possa se tornar um ser humano ainda melhor. Vamos à notícia de hoje, reforços, né? Diego, por que ainda não foram anunciados esses reforços que estão na pauta e tal? E o que que falta? Vamos lá, José Welles, José Welles falta só fazer os exames médicos e assinar o contrato entre Atlético Mineiro e Botafogo, está tudo certo. Ronald, esse caso aí é complicado, né? O Ronald está parecendo o Ronaldo, só botar um O ali, não, é Ronaldo, isso aí, então tipo assim, é muito mimimi, é muito historinha para dois burmir, o Botafogo e o Botafogo de São Paulo, galera, está na terceira, está indo para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e eles, pô, tem vários jogadores aqui no Botafogo que podem te ajudar, o Botafogo de São Paulo. O Ronald só não vai fazer verão nessa situação toda aí não, porque está muito complicado o time do Botinha, está muito mal, o time muito mal treinado, está fazendo uma péssima campanha na Série B, eu não olho o Ronald como a solução dos problemas do Botafogo de São Paulo. Então, está fazendo esse jogo duro, se eu fosse dirigente do Botafogo nessa negociação, já teria encerrado há muito tempo, até mesmo porque o Ronald, para mim, não me mostrou nada quando eu vi o jogo da Série B. Mas, o galera lá do canal, no grupo de WhatsApp que a gente tem, falou, não, ele está jogando de corpo mole para sair. Mas, o jogo que eu vi, eu vi muito mais do Breno Lopes do que do Ronald, mas já que ele está aí no radar do Botafogo, está esperando essa definição do clube paulista. Os outros reforços é o Angulo, é um jogador que o Botafogo está tratando com o Palmeiras para tentar dividir o salário, o salário dele não é alto, mas a gente sabe que o Botafogo, tudo que é negociação, ele quer dividir. Vamos dividir, dividir. Pode ser 5 mil, vamos dividir 2,5 mil para cada. Então, o Botafogo está tentando dividir essa situação do Angulo. É um jogador que também está um tempo parado. Pode ser que essa negociação esfria? Pode. A gente não sabe como está esse processo, a gente não sabe também qual é a linha de assassino do Botafogo. Parece que eles vão atirando para tudo que é lado, então isso daí é muito preocupante. Mas, está próximo, né? Porque o Angulo também não vai ser aproveitado no Palmeiras e eles precisam colocar na vitrine. É assim, né? O Gustavo Scarpa, ele não quiser o liberar. O Angulo vai liberar, né? Aí é muito fácil liberar o Angulo e não liberar o Gustavo Scarpa. Mas o Botafogo tem essa linha de raciocínio de apostas e mais uma aposta chegando que é o Angulo. Mas só falta tratar com o Palmeiras essa situação salarial. E o outro, para a gente terminar esse pacotão aí de reforços, é o nosso John Duke. John Duke. Eu não conheço o John Duke, mas muita gente que o conhece fala que ele é um bom jogador. É um jogador de muito potencial. Jogador que realmente vai agregar muito para o elenco do Botafogo. Boca também já teve interessado nele. É um jogador de muito potencial técnico. Mas também está nessa situação. Milionários, que é o time que ele joga, está querendo renovar. E ele disse que abaixa a folha salarial de 170 para 100. E para vir jogar no Botafogo. Mas também está uma enrolação só. E isso os jogos vêm acontecendo. O Campeonato Brasileiro vem rolando. E o Copa do Brasil está chegando. E cadê os reforços? Então tem que decidir rápido, Túlio. Túlio, não dá para você chegar e ficar duas semanas de negociação. O Campeonato Brasileiro está rolando. Daqui a pouco, como você conseguir negociar, acabou o Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem que ver que posição o Botafogo vai terminar. E a Copa do Brasil também vai ter se encerrado. Então precisa dessa definição rápido. Não dá mais para ficar enrolando na negociação. Quer vir? Liberou? Vem e assina o contrato e bota para jogar. Não dá para a gente ficar nessa enrolação toda. Porque isso vai atrapalhar muito o time do Botafogo. E até uma oportunidade de trazer peças para o Bruno Lazzarone. Hoje o Bruno Lazzarone olha para o banco e não mexe. Mas eu mexeria. Se está ali sentado no banco, está ali com a camisa do Botafogo, eu colocaria para jogar. Exceto o Luiz Otávio. Exceto o Luiz Otávio. E o Barrangueguia também. O Barrangueguia também não dá para colocar não. Mas as outras peças, Lecário. O Davi Araújo entrou mal, hein? Davi Araújo. Entrou muito mal. Então, tipo assim, é complicado as peças que ele tem, mas tem que mexer. Às vezes você está ali num time titular, três, quatro jogadores jogando abaixo da crítica. E ele não mexe. E isso no Campeonato Brasileiro faz total diferença. Isso no Campeonato Brasileiro é fundamental uma troca rápida. Porque ele, o cara está mal, tira e joga outro que pode render muito mais e criar oportunidade de perigo. Então, eu, se eu fosse o Bruno Lazzarone, começaria a olhar para o banco com mais carinho. Claro, não dá para olhar para o banco, porque tem algumas peças ali que não jogam. Mas, porque isso é o Campeonato Brasileiro. Você vê todos os times tendo movimentação de banco. Claro, se o cara está no banco, ele, teoricamente, é inferior ao titular. Claro, todos os times. Senão, ele não estaria na reserva. Então, é importante ter o banco confiável, que a torcida acredita, que o técnico acredita. Mas, para isso, o Botafogo precisa ir no mercado e contratar peças que o treinador confia. Não reteria, né? O Paulo Loutorio confia, não reteria. Reteria é bem fraquinho. Mas, vamos lá. É isso, galera. Nos próximos vídeos, a gente vai deixar aí um grupo de WhatsApp do Botafogo, que está bombando. Tem um grupo de WhatsApp, dois membros, que a gente tem a Thaís Coutinho. Então, eu conto muito com a audiência de vocês, porque é muito legal ter a presença de vocês aqui. A gente traz uma opinião verdadeira. É certo. Como eu falo, é uma opinião verdadeira. Tipo assim, a gente fala de coração. A gente fala de, realmente, sentimento e tal. E a gente tenta muito trazer algo pensando no positivo do Botafogo. É isso. Me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, diegoleonardo.gonçalves.facebook e diegoleonardo.oficial.twitter. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Você que é inscrito, compartilhe para mais e mais e mais e mais e mais chegar aqui no canal de fogo. Um beijo. Sextou. Mais tarde tem vídeo. E até o próximo vídeo. A qualquer momento voltaremos. Abraços e até o próximo vídeo.